Música Ao decidir unificar a tampa usada nas embalagens flexíveis da maionese Hellmann's, comercializadas no Brasil, na Argentina e no Chile, a Unilever ganhou volume para justificar a produção de um molde novo. Aproveitando a oportunidade, o acessório foi redesenhado para eliminar o selo de indução que se localizava entre a tampa e o gargalo. A tampa passou a ter um lacre. Com essa mudança, a força necessária para a abertura passou a ser menor, melhorando a experiência de consumo. Um grande desafio do projeto foi manter inalterados os dimensionais externos para evitar a necessidade de investimentos ou de mudanças nas linhas de envase dos três países envolvidos. Legenda Adriana Zanotto